Gente, antes de começar o vídeo da faxina, eu tenho uma coisa muito importante pra eu poder pedir pra vocês, uma ajuda pra eu poder pedir pra vocês. Então, por favor, gente, não pula, é bem rapidinho que eu vou falar pra vocês, mas eu espero que vocês possam me ajudar. Gente, seguinte, aqui estou com o canal da Adriana, que chama Adriana, que é só felicidade, ó. E aí, gente, ela tem esse canal no YouTube e ela já tem 1.533 inscritos, mas, gente, ela só tem esse mês pra poder bater a meta de 4.000 horas. Pra quem não sabe, o YouTube tem uma meta de 4.000 horas pra você atingir em 1.000 inscritos, senão o seu canal, ele deixa de existir. Então, assim, a gente já tem muito tempo que ela tá lutando pra poder ter esse canal. Ela tem mais de um ano que tem o canal no YouTube. Então, assim, gente, quem puder, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição e puder lá se inscrever no canal dela, pro canal dela. Pra ela não poder perder tudo que ela já fez, né, eu agradeço muito, gente, eu vou ficar muito, muito feliz, tá bom? Gente, o canal dela é um canal bem familiar também, é um canal que tem vários vídeos de receitinhas, de vlog, de compra do mês. É, o conteúdo dela é muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vou deixar aqui no primeiro link da descrição do vídeo, gente, quem puder, por favor, vão lá ajudar ela, que eu vou ficar muito, muito feliz, tá bom? E agora, gente, vamos pro vídeo. E agora, gente, vamos pro vídeo. E aí, 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 vamos pro vídeo. E aí, vamos pro vídeo, gente, olha aqui. Eu cheguei aqui, barbado já aumenta assim, deixa eu ver sua barriga. Aí eu mostrei. Aí, o que você falou? Tá muito grande, pai. E tá na hora do hospital, olha aqui, papai. Tá, bora pro hospital. Olha aqui, papai. Agora. Tá muito, tá parecendo que tem muito barriga. Uma bilancia. É. Um pedaço de bilancia, né? Não, um pedaço de bilancia. Não, tá parecendo quando tá chorando, sabe? Isso, pai, ele tá chorando. Chorando? É um choro bem grande. Tão ansiosos, viu, Maria Alice, não sei? Gente. Ele toda vez ali, eu falo assim, deixa eu ver sua barriga. Aí eu falo, aí eu falo assim nele. Bora pro hospital, agora. Tá na hora. Mãe. Gente. É. Se vocês perceberam uma coisa diferente em uma bezerra, não é nada. Porque a vaca pariu, sabe? A bezerra pariu. Ah, gente, é isso. Eu vi um bezerro diferente. Ah, tá. É que pariu. E amanhã? Tem novidade? Isso é, amanhã, hein? Bezerra pariu. Que novidade? Já pode contar? O que você acha? Bom, gente, o Rico já acabou de tirar o leite. Já tá ali colocando as coisas pra fazer o queijo, né? E eu tô aqui com a mamãe. Esse João tá engraçado. Ai, gente, olha a barriga. Você tem saudade, gente. A gente tá quase... Nascendo. Nascendo, sabe? Ticic. Depois a gente fica com tanta saudade dessa barriga, né? É até engraçado. E, gente, hoje eu vou fazer uma faxina lá em casa porque... Por causa da obra, gente. Tá uma sujeira. A casa tá tudo arrumadinha, tudo organizadinha as coisas. Porém, tá uma sujeira por causa da obra, né? E aí eu ia até faxinar ontem, só que aí não deu tempo. Aí eu vou faxinar hoje, gente. Aí eu vou gravar pra vocês também. A Aninha tá dormindo. Tá lá na cama ainda, deitadinha, dormindo. É isso, gente. Ó. Tem uma barbe que acordou. Com saudade do pá? Pá. Quem eu sou seu? Conta, pessoal. Família do dia. Família do dia? Aham. Ó, papai. O que eu sou seu, Ana? Conta, pessoal. O que eu sou seu? Papai, o que ele é seu? Papai, a mojão. Ah, que linda. Ó, gente, quando a gente acordar, minha mãe vai pegar a câmera e falar assim. Feliz dia, família do dia. Família do dia. Não, papai. Feliz. Dia da família que você quer falar. Ah, não. É feliz dia da família. Ah. Jãozinho. E eu sou o que, seu? Vamos fazer sanduíche com a Ana? Aham. Um, dois, três e... Sanduíche! Dá um bom dia, prima. Hum, caiu. Bom dia. Bom dia. Oi, gente. A gente tá aqui colocando os vinhos pra escovar os dentes. Gente, é... Na sábado, tomando café da manhã. Aí eu fiz um pauzinho na chapa. Aí o Icar e eu, o Icar comeu. A minha prima comeu morango. Diz ela que tá ficha. Minas primas, a galera, você tá desmaiando aí. As nutricionistas... Nutricionistas chora. É. E... Eu fiz o pauzinho na chapa. E o Jãozinho comeu melocinho e tomou leite, né? No curral. A Aninha até agora não comeu nada, porque ela acabou de acordar. Bom, gente. Já almoçamos. Só a Yara que tá ali almoçando ainda, ó. Aí, gente. Vamos começar a faxina agora. E assim, gente. A casa tá organizada. Só que por causa da obra, tá muito suja. Por causa do cimento. Como eu falei pra vocês, ali na janela, ó. Trocou o portal e tudo. Então, assim, cimentou ali também. Do lado de cá, o quarto aqui, tá muito sujo. Muito sujo mesmo. E aí, gente. Não assustem com a sujeira. Tá? Normalmente não é assim. É por causa da obra mesmo, sabe? E as laterais da casa, gente. Tá cheio de cimento. Então, você anda na lateral da casa e tá tudo puro cimento. Ó, por exemplo. Aqui na cozinha. Olha isso, gente. Cheio de cimento aqui. Tá vendo? Aqui tudo cimento. Aí vai sujando tudo, né, gente? Não adianta. Aqui também, ó. Uai, Jão. Aqui também, ó, gente. Tá puro cimento, ó. Tá vendo? Pó de cimento, ó. Então, a casa tá daquele estado, gente. Ontem eu dei uma limpada na casa, mas assim, realmente, a gente precisa faxinar de fora pra dentro. Senão não vai adiantar. E aí, vamos aproveitar que essa faxina, gente, vai ser pra chegada da Maria Alice. Vamos deixar tudo prontinho, tudo limpinho pra ela. Cadê a minha pique? Gente, no quarto, ó. Aqui é a janela que trocou o portal e tudo mais. Então, ali tá cheio de cimento também. A gente vai ver se troca os móveis de lugar aqui. E depois esse guarda-roupa de cá e a cama ali. Vai, deixa eu passar. Eu tenho que tirar todas as coisas daqui. Ó, aqui embaixo. Pra não fazer tanta bagunça. Não, pia, pia. Aí é assim. Não, pia. Aí é o sofá da mamãe. Pode cabiscar, não. Começamos a mexer aqui. Fazer uma baguncinha, né? Mas aqui, gente, vou mostrar pra vocês. Aqui tá bem organizadinho. Só que isso aqui, a gente tava ali no outro quarto e aí já colocou pra cá. Mas, ó, tava tudo arrumadinho. Isso aqui era a roupa que eu tava guardando. Ó, isso que eu tô guardando, né? Mas aqui também tá bem organizado. A gente só vai limpar mesmo e tirar todo o pó das coisas. Tá bem... O chão, gente, tá horrível. Tá sujo. Muito sujo por causa do cimento. E aí? Ali, gente, olha o que aconteceu. Ainda deram a limpada, né? Vamos ver se aqui tava cheio de massa. Ela veio chovendo. Gente, céu, olha isso. Vamos tirar a cama. Vamos ver se ela consegue. Olha o tanto de pó de cimento. Primo, acho que nós vamos ter que deitar ela de um jeito de cama. Normal. Depois nós temos que virar ela, porque ela tem que sair assim, né? Aí, gente, já colocou o guarda-roupa aqui, ó. Já mudou de lugar. Entendeu? Não, Ju, você quer aquela. Não, calma. Coloca? Vai, pega. Mana, olha só. Não, não peguei com essa. O quê? Você pode cair. Eu não sei que tava ali. Já tem muito tempo que a gente não faz isso, tá, gente? Você que não pode ficar molhando com o tábua, senão apodrece. Não, apodrece ou não? Ah, vai dar um buraco ali. Só que não tem outro jeito. Falta de cimento. Eu até arrumei aqui um paninho pra passar, mas não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente, não. Ainda mais pó de cimento. Nossa, Deus. Ó, viu que tá ali, mas o Jãozinho, tirando o cimento do... daqui, ó. Já na limpada, tá ficando bom, né? Aham. E aí, gente, o quarto já tá com os móveis no lugar, ó. Aí aqui, eu tô tirando as coisas tudo aqui de cima e tô limpando, ó. Aqui eu já comecei a colocar umas coisas que eu quero guardar. E aí, aqui, a prima tá limpando ali a parte de baixo pra gente começar a lavar essa sala aqui também. E aí, gente. 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 Tô tirando tudo, ó. Soler só o fronho nessas coisas e vou pular do quarto. Vou apertar aqui, ó. A baranda. A baranda. E aí, bebê? Amor? Amor. E aí? Eu tava tudo. A baranda. E aí? Olha lá, o tanto de terra. A baranda é boa que ela tira tudo, né? É. Tá bom. Ele tá aqui nessa função, gente. Eu tô lá na... E o Joãozinho também tá ajudando. O Joãozinho que buscou os bezerros. Fechou os bezerros. E a boca tá na hora do que tirar leite também. É quantas horas? Treze... Fechou os bezerros. Tô aqui na parte do quarto. Agora eu vou limpar as coisas aqui. E as coisas da bebezinha, gente, eu só vou limpar com álcool. É um paninho com álcool em gel. E aí eu vou pegar assim um paninho e vou dar uma limpadinha aqui. Só pra tirar o excesso de poeira, se tiver. E só. Bom, gente. Seguinte. Aqui o que eu já limpou tudo a baranda, vou mostrar pra vocês. Lá dentro, a gente limpou a sala, o quarto. E o meu quarto também tá tudo limpinho. Já arrumei tudo. E... Aí, gente. Hoje é sábado e a gente tem igreja. Então hoje vai tomar banho pra gente poder ir. Senão não vai dar tempo. E amanhã a gente continua. Ó, gente. Aqui, ó. Ficou tudo limpinho. Aqui o que eu já também limpou do lado de cá, ó. O Silveira tá aí, gente. É... E aí... Agora. Amanhã. A gente continua. Eu só tô dando uma ajeitada ali pra não ficar tão bagunçado. Mas amanhã a gente continua. Bom, gente. Agora é mais de noite. Como eu falei pra vocês, eu vou continuar esse vlog amanhã da faxina. E aí, gente. Eu acabei de chegar na igreja. Ó, meu rio. Porque eu queria usar pra vocês esse look. E olha, hoje foi o momento das meninas. Estão comendo pizza. Estão comendo pizza. E o Wilker tá lá na casa do vizinho. Jogando... É... Ele estava jantando já. Bom, gente. Hoje já é outro dia. Vamos continuar a faxina aqui. Eu falei pra vocês que faltava o quarto das crianças. O meu quarto eu faxinei. Essa sala aqui e a cozinha, né? Então, a gente já vai começar agora. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui, ó. O meu quarto já tá tudo organizadinho, arrumadinho, ó. Tá vendo? Eu já limpei tudo aqui. Os móveis, as coisas. E aqui também, ó. Tudo arrumadinho. E o quarto aqui também. Né? Aqui eu estava brincando. Mas tá tudo arrumadinho. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai limpar os móveis do quarto das crianças. A cômoda, gente. Tá tudo arrumadinho. Que sempre quando eu vou guardar roupa, aí eu já dou uma ajeitada. Tá vendo? Aí se mantém desse jeito assim. Tá tudo... Tudo normalzinho aqui, né? Ó. Tá vendo? A cômoda das crianças sempre tão arrumadinha. Então, eu não vou mexer nessa parte de roupa. Eu só vou guardar as roupas que precisa. Limpar a cômoda. E aqui também, ó. Limpar tudo. Os móveis. E limpar o chão também. Aqui não é muita coisa que tem pra fazer, não. O que a gente vai limpar mais também é lá na cozinha. Dá oi de novo, né? Continuando. Gente, acabamos de limpar aqui. Tudo. Aí eu tirei umas coisas que estavam ali dentro. Aí aqui, gente, ó. Arrumei os sapatos. Limpei. Arrumei aqui os sapatos. E ele também montou o do sapato das crianças. Isso aqui. Eu vou ver o que eu vou fazer. Que tava aqui dentro. E aí... É isso. Eu gosto de já limpar os brinquedos aqui. Limpar essa cama. E depois de já limpar o chão. E aqui finaliza. Aqui tá bem... Bem organizado. Não tem muito o que fazer, não. Não tem muito o que fazer. O que é isso? 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 Tiramos aqui tudo do quarto, ó. Pra poder limpar. Aí a gente tá pensando se a gente mudar a cama de lugar. Estamos vendo algum jeito, né, filha? É, vamos arrumar e trocar tudo. Dar uma cara de mais arrumada. Às vezes nós podíamos inverter. Acho que vou colocar essa... Essa cômoda pra lá. E essa aqui aqui também. Entendeu? Mas é que eu acho que é a conta pesada pra nós carregar. É. Tem isso. Meu look tá pequeno ainda, sabe? Assim, a academia não tá aí fazendo muito efeito. Acho que é porque eu não tô fazendo academia mesmo. Mas acho que quando eu começar a fazer, vai dar tudo certo. E aí, vou limpar aqui e depois eu mostro pra vocês quando tiver tudo. Gente, olha isso. Arrasamos. Olha aqui, gente. Colocamos a cômoda aqui. E aí, aqui ficou os brinquedinhos do João, ó. E aqui ficou a cama. Ali ficou o cutinho da minha. Essa aqui é a nossa cama. Essa aqui é a minha. E essa aqui é a do João. É. E aqui, ó. Ficou bem melhor, né, filha? Ficou novo. E tipo assim, gente. Ali, ainda a gente falta chegar pra cá. Faltou um pouquinho de força. É, só que a gente ainda vai esperar o Will. Mas o Will que não deu conta. Mas tem um espaço ainda pra chegar e tirar da janela, tá vendo? É, pra eu poder abrir. Aí aqui eu vou colocar o peixe. Que já tá lavando. Já se conta só. Acabar ali. Ficou ótimo. E, gente, agora preparado pra ver a bagunça de cara. Agora, olha isso. Por que que pra faxinar a gente faz bagunça? Eu não entendo. Olha a bagunça. Bom, gente. Agora já são 6h45. A gente acabou agora. E, assim, a gente começou, gente, era umas 3h30 já. Hoje a gente começou a patinar o quarto. Mas aí... A gente tá fazendo assim. A gente tá pegando por cômodo, né? E tá ficando muito, muito bom. Aqui no quarto, gente, ainda falta eu guardar essas roupas aqui. Eu sempre tô lavando roupa, né? Então ficou faltando de guardar isso aqui. Aí o quarto vocês já viram. Tá tudo arrumadinho. E eu vou mostrar pra vocês agora como ficou o quarto das criantes. Olha isso! O tanto ficou bom. Coloquei um tapetinho aqui. A cama ficou de cá. Aí aqui ficou o cantinho da Aninha brincar, ó. E aqui a cômoda. E aqui ficou o cantinho do João, que é os brinquedinhos dele. E ainda que... Gente, ficou com muito espaço, olha. Muito, muito espaço. Ainda cabe um colchão de casal aqui, ó. E aqui, gente, ó. Aqui não mudou muito. A gente só limpou. E passou cera, limpou os móveis e tudo. Mas aqui não mudou nada. E o quarto... Eu vou mostrar o quarto lá, porque eu fiquei de mostrar aqui. Olha. Ó. Ficou assim. Ó. Ficou ótimo, gente. Lembra que a cama era aqui e esse guarda-roupa era aqui, né? Ele se inverteu e ficou muito bom. Aí ele tem as coisas da Yara. Isso aqui, gente, tá desse jeito, porque o Tichão, a obra fez... A parte da obra que fez foi arrancar essa janela e rebocar e... Por isso que tá assim feia a pintura. Mas depois, gente, é só pintar. E aqui ficou o guarda-roupa. Eu não mostrei pra vocês o resultado, Mas eu lembro que eu gravei pra vocês, ó. E aqui ficou assim, ó, gente. Aqui ficou coisa de toalha, coisa de cozinha. Eu vou ter que lavar essa parte de cá. Eu vou ter que lavar. Apesar que tá limpo, mas tá com cheiro de guardado, sabe? E essa parte de cá é os que tá limpinho. E aí, ó. Ficou assim. Aqui no meu quarto, gente, eu organizei tudo. Tipo, aqui, ó, tava bem bagunçadinho. Eu organizei tudo, ó. O guarda-roupa. Essa parte tava bagunçada. Fica, tipo, creme, essas três assim. E aqui também era uma bagunça. Eu arrumei tudo, ó. Tipo assim, foi uma faxina bem pesada mesmo. Aí agora falta... Ó, gente, aqui é a cozinha. A cozinha tá tudo arrumadinha também. Só que falta faxinar aqui, entendeu? Tipo, tá limpinha do dia a dia. Mas aí amanhã a gente vai pegar pra faxinar ela. E a área. Mas aí acabou. E eu vou finalizar esse vídeo aqui, gente. Porque eu tenho que postar ele. Senão eu vou ter que ficar gravando um monte de dias. Aí o restante da faxina eu vou gravar pra vocês. A gente tá fazendo bem devagarzinho, sabe? Mas assim, pegando bem a fundo. Porque essa faxina é uma faxina pra gente manter mesmo esses dias, né? Porque eu não sei a que hora que eu vou ganhar neném. Então a gente tem que estar tudo preparadinho. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui o que vocês acharam da reforma da faxina. E é isso. Um beijo a vocês e até amanhã. Tchau!